Além de talento, o artista precisa de um bom suporte técnico e saber divulgar o próprio trabalho. Promessa da música, o cantor Bruno Leicam é testemunha dessa dificuldade. Nosso Ceará é um celeiro de artistas, mas o espaço é muito pequeno, sabe? É muito difícil você conseguir um pequeno facho de luz para você encandear, brilhar. O projeto Revelarte busca diminuir essa desigualdade. Organizado pela Casa de Vovó Dedé, o programa é gratuito e vai oferecer aos selecionados a chance de apresentar sua arte para o mundo. O projeto tem três categorias. Uma categoria que vai ao encontro dos músicos, digamos, em gestação, os músicos que estão dentro das escolas. Então o projeto chega às escolas, também promovendo a música dentro da escola. Uma segunda categoria para os músicos, digamos, que já têm uma certa idade, não estão mais na idade escolar, mas que também precisam desse impulso em suas carreiras. E uma terceira categoria para músicos que já têm uma carreira mais consolidada na cidade, na cena musical de Fortaleza. A inscrição é online. Os artistas escolhidos ganham apoio de produção e divulgação. Envolve da filmagem de um videoclipe profissional a realização de um espetáculo. Bruno Leicam é o primeiro selecionado pelo Revelarte. Neste sábado, 10 horas da manhã, ele faz show aberto ao público na casa de Vovó Dedé. A expectativa é imensa. Além de clássicos da MPB, o cantor apresenta a sua criação, Te Levar para o Meu Jardim. Foi a primeira música que eu consegui gravar. E por ela eu encontrei o Wagner. Encontrei a casa de Vovó Dedé. Então ela veio assim na minha vida como uma chave para abrir várias portas. E eu espero cantar com todo o sentimento que ela merece nesse dia. E eu espero cantar com todo o